Tá começando mais um Papo de Primeiro, o podcast da Prefeitura de São Vicente. Fala, Pety. Não tem a tradição, né, Pety? Sempre, não pode quebrar. E hoje a gente vai conversar de um assunto muito importante, né, Pety? A gente vai falar daquele assunto que as pessoas não costumam conversar, mas que é muito importante, que toma conta da nossa vida. Faz parte do dia a dia das pessoas, né? Estamos aqui recebendo, Kennedy, nos estúdios do Papo de Primeiro, a secretária da Fazenda da Prefeitura de São Vicente, Mariana Ida Costa Antunes. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Pety. Obrigada, Kennedy. Estamos aí. Vamos lá esclarecer as dúvidas das pessoas. Estamos aqui também hoje com a chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, a Angela Lima. Tudo bem, Angela? Seja bem-vinda. Ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu já vou começar falando assim, eu já estou nervoso. Vou já deixar claro, porque, revelando aqui, 20 anos atrás, longínquos, 20 anos atrás, eu fui campeão da Olimpíadas de Matemática. Olha só. A cidade de São Vicente. Revelações aqui, essa é a gente desespera. Só que depois disso, eu desencanei dos números, desencanei da matemática e já não manjo mais tanto. É enveredor para a área de humanas. Então, eu vou perguntar tudo para elas, não vou nem me meter nos números, porque eu não, aqui, já sei que eu vou me perder aqui. Você sabe que eu ia apresentá-las como mágicas, né? Porque ali na Secretaria delas, às vezes, tem que fazer mágica. Na verdade, não é mágica, né? É muito trabalho, né, Mari? É muito trabalho, caramba. A gente tem, a sorte nossa é que a gente tem uma equipe muito boa, né? Então, a Ângela está lá e tem a Elis também, que está com um problema de família, não está, não pôde vir. Mas, assim, é uma equipe que se completa e a gente tem um entrosamento muito bom. A Elis, ela tem todo um conhecimento profundo de tribunal de contas, de sistemas e tal. A Ângela, ela é um gênio, né? Não sei se vocês sabem, mas ela é um gênio. Ela é um gênio das finanças, das tabelas e tudo. E eu fico ali, né? Correndo atrás dela. Corro atrás dela. Mas, é uma equipe que, assim, muito forte, a gente está muito unido e muito empenhado em trabalhar e resolver esses probleminhas que a gente tem aqui. Na área de vocês, na área da fazenda, vocês precisam ter muito conhecimento jurídico, economia, situações até macro, micro, né? No detalhe, mas também pensando no... Então, eu, minha formação, eu sou formada em Direito, né? Eu sou advogada já há muito tempo. A Elis, a Ângela, é economista, quase graduada aí. A Elis é administradora e está se formando em Contabilidade também. Então, a gente entende que é uma equipe bem completa, né? Eu tenho essa noção jurídica, tenho muitos anos de administração pública e a gente se completa. Então, acho que a gente deu muita sorte. No final do podcast, você dá nota para o Kennedy, se ele foi bem na prova de matemática. A gente faz umas tonzinhas aqui. Sabe que no outro episódio veio um boxeador. Eles queriam me colocar para disputar o boxeador. Agora é assim toda vez. Tem que viver na pele, né? Vou me dar mal desse jeito. Agora, revelar para o pessoal de casa que está acompanhando a gente. A Mari e a Ângela vieram a caminho lá da prefeitura até o estúdio aqui do Papo de Primeira se perguntando como fazer desse bate-papo, bate-papo leve. Porque assim, a gente conversava até nos bastidores. De uma maneira geral, o brasileiro, ele não entende de finanças, dessa parte financeira, mas também não tem ali aquela vontade de aprender. É mais ou menos isso? É bem isso mesmo. Eu falo sempre que as pessoas acham que tributo, imposto, é castigo. As pessoas têm dificuldade de entender que isso é uma contribuição para a sociedade. Todo mundo tem que contribuir para a sociedade, para as políticas públicas, para que tudo aconteça. Então, assim, poxa, chega lá o seu carnê. Ninguém gosta de pagar carnê. Porque você acha que aquilo não tem retorno. Mas, sem aquilo, todo o resto não acontece. Lá na sequência, a gente tem uma frase, inclusive, estampada, né? Faça que nem um boleto. No final, ele sempre vence. É isso? Essa é uma frase que a gente carrega lá. É mais ou menos isso. Mas vamos falar um pouquinho do cenário que foi encontrado por essa atual gestão. Um cenário bastante preocupante de dívidas. Dívidas que são pagas mês a mês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário que foi encontrado. O que tem sido feito para tentar melhorar esse quadro que hoje está instalado. Já melhorou. Alguma coisa já melhorou. Melhorou. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, Mari. Quando a gente chegou na prefeitura, na verdade, a gente não tinha dimensão do tamanho do problema. A gente foi descobrindo e até hoje a gente ainda descobre coisas. Toda semana a gente tem uma surpresinha, às vezes duas ou três. Então, a gente começou com uma dívida de 630 milhões que a gente conhecia. A gente trabalhou com isso e a gente vem pagando, devolvendo. Essas dívidas são resultados de obras mal feitas, de convênios mal executados. Então, você imagina que vem um dinheiro para você construir uma base da guarda. Aí você vai lá e compra carro. Então, tá bom. Você comprou carro, equipou o município, mas aquele dinheiro que veio do ministério, ele tem que ser usado para aquilo. Ele tem a destinação correta. Tem a destinação correta. Se você não usa para aquilo, você tem que devolver. Isso acontece muito com o DADTUR, né? Você tem obrigatoriamente que usar. Exatamente. Se você não usa com aquilo, aquilo não cumpre a função para que veio, você tem que devolver. Então, a gente paga hoje 6 milhões por mês de dívidas. Dívidas previdenciárias, essas devoluções. E é muito dinheiro, né? 6 milhões por mês. O mês já começa negativo 6 milhões para a prefeitura. Já. Que dureza. Que dureza. É triste. E assim, não tem o que fazer. Porque se eu não pago, por exemplo, dívidas com a União, eles vão lá e sequestram o meu fundo de participação dos municípios, que é uma transferência que vem todo mês. Se eu não devolvo para o Estado, eles sequestram o meu ICMS. Então, eu não posso não pagar. A prefeitura vai perdendo certidões, né? Vai perdendo... Exatamente. E aí, o resultado é que não pagar faz com que você tenha mais dificuldade para arrecadar, para receber. É. Então, se eu não pago... E aí, para um ciclo... Então, a gente... Assim, isso é obrigatório. Pagar as dívidas não tem como não pagar. Previdenciário, a gente perde certidão. Precatório, a gente fica inadimplente com a justiça. Então, assim, tem que... Isso está absorvido já. São coisas que a gente tem que cumprir. Então, a gestão Caia Amado recebeu a prefeitura com uma dívida de cerca de 630 milhões de reais. Sem contar a CODESAV. E aí, aumenta... E aí, passa para quanto, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. A gente não teve ainda o acesso real a essas informações. Mas só com a Procuradoria Geral da União, da Fazenda Nacional, a nossa dívida é mais de 300 milhões. Isso sem contar fornecedores e as ações trabalhistas da CODESAV. A gente imagina mais de um bilhão. Nossa Senhora. Meu Deus. É mágica mesmo. Eu fico me perguntando como é que elas conseguem dormir à noite. Reza também. À noite dá para dormir? Tranquilo? Dorme. A gente vê pensada. Dorme porque o trabalho está sendo bem feito, apesar do desafio. Porque no outro dia tem que acordar cedo para fazer, senão... Agora, Angela, essa dívida que você falou, que a Mari falou, citou para a gente, de 630 milhões, como é que ela funciona? É uma dívida a longo prazo, de curto prazo? Ela é dividida. Essa dívida a gente divide em termos contábeis, que é uma parte mais chata, mas é a dívida consolidada, que é aquela dívida que passa de um ano, que passa de 12 meses. Que são esses parcelamentos que a gente faz, essas devoluções, que o prazo é maior do que 12 meses. E aí tem as dívidas de curto prazo, que são as dívidas de um ano, que, por exemplo, eu fiz uma contratação, a contratação de um ano, mas ela ainda não terminou, não se executou. Então, quando a gente muda o exercício, quando a gente muda de um ano para o outro, sobra esse saldozinho para pagar ainda. Então, ela é uma soma dessas duas dívidas aí. Eu lembro no comecinho, acho que uma das primeiras ações do Caio, foi ter que pagar o salário, tinha salário atrasado de servidores. Tinha. Fornecedores também, né? Acho que alguns na saúde, eu lembro que até para fazer cirurgias, etc. Além disso, a gente tinha atrasos de fornecedor de 4, 5 meses. Tem 14 salários, mas esse atraso de fornecedores, hoje, assim, a nossa receita, ela basicamente é a mesma coisa. Hoje a gente está com um atraso de um mês, 40 dias no máximo. Os menores, a gente tenta manter um prazo menor, para também não complicar a vida dos empresários. Isso os fornecedores, né? Os fornecedores, é. E os salários estão todos em dia, o que é uma luta, né? A gente luta todo mês para garantir a folha. Então, a gente luta para pagar a dívida e pagar a folha. E só para exemplificar isso que o Kennedy falou, é verdade. A questão, a importância que tem você também manter em dia esse pagamento com os fornecedores. A Michelle Santos, que é a nossa secretária de saúde, que em breve estará aqui conosco também, conversando com ela, ela dizia do cenário que foi encontrado no início da atual gestão, que os fornecedores deixavam de fornecer insumos básicos, veja só, no auge da pandemia, justamente porque você perde aquela credibilidade. Você deixa de pagar, então mexe com a credibilidade do município. Então, assim, às vezes quem está assistindo a gente, não tem muita noção dessa questão financeira, ah, pô, vai ficar pagando dívida, não é melhor, de repente, investir aqui. Quer dizer, se você não pagar dívida, você perde o seu poder de investimento ali, você perde a sua credibilidade. E o que acontece, os bons fornecedores, as boas empresas também falam, nossa, não vou ficar 4, 5 meses esperando para receber. Então, às vezes a gente tem dificuldade até de conseguir cotação de preço, porque os fornecedores, não, eu não vou vender para essa prefeitura, que demora 4, 5 meses para pagar. Fica com aquela fama de mal pagadora. Fica com a fama de mal pagadora. E, consequentemente, também a prefeitura paga muito, né, porque as cotações elas aumentam, porque, de certa forma, o empresário, ele coloca um risco ali, né, ele já coloca no preço. Então, gera um efeito em cascata negativo para a prefeitura. Então, quando as contas estão em dia, quando a gente consegue manter, aumentar a credibilidade, né, assim... Mostrar que é um bom pagador, né? É, a gente está se esforçando. Às vezes a gente não consegue, às vezes atrasa 40, 45, um pouquinho mais, porque a Folha é prioridade, pagar as dívidas é prioridade. Mas, eu acho que os fornecedores, o meio empresário, vê que a gente está se esforçando. Eles vão lá, a gente conversa, a gente consegue mostrar uma programação. E isso, em cascata, vai trazendo resultados positivos para a prefeitura. Porque a gente consegue pagar menos, porque tem mais fornecedores interessados, então, numa cotação tem mais, o preço consegue reduzir. Então, isso é muito positivo para a prefeitura. A gente fala brincando, né, de fazer mágica, etc., mas eu vou fazer um paralelo simplista, assim. A gente vê a gestão anterior atrasando o salário do servidor. O que mudou para que essa gestão consiga pagar o servidor em dia? Eu acho que é uma questão de organização. Eu não vejo outra coisa. Uma coisa é você, mesmo na sua casa, você acorda e fala, hoje eu vou pagar algumas contas e você vai pagando sem se planejar. Outra coisa é você ter um mapa de planejamento de um mês, dois meses, né? Do que você vai pagar. Então, a gente tem esse planejamento já do mês inteiro, no finalzinho do mês anterior. Então, isso aqui é tudo que eu tenho que pagar. Tudo. Então, a gente vai escolhendo o que paga. A gente prioriza a folha, previdência, caixa de saúde e as dívidas. E o que cabe ali de fornecedor, a gente vai pagando. Mas eu entendo que é uma questão de organização e planejamento, porque não mudou nada. Prioridades. Prioridades. Gestão mesmo, né? É. Não é nada assim. A gente dobrou a arrecadação, aumentou muito a arrecadação, a gente está com sobra. Não é isso. A gente tem que estar realmente... É só uma questão de organizar e planejar. E aí, a gente sente, acho que cada vez mais a gente sente os servidores entendendo. E até essa credibilidade que a Angela colocou com os fornecedores está acontecendo com os servidores que o décimo terceiro desse ano anterior já foi pago até com antecipação. É. E no ano, na gestão anterior, nem tinha sido pago. Nem tinha sido pago. E a gente tem aí alguns planos para esse ano também. Ah, é? Spoilers? Não posso divulgar, não posso dar escolha. Aqui é o lugar que a gente tenta tirar os escolhas, né? Mas temos aí alguns planozinhos para o final do ano. Então, que bom. O terceiro já fica ligado. O servidor aí fica ligado e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Boas notícias, Virão. Mas tem alguns meses, inclusive, o pagamento do servidor é antecipado, né? É. Há um pedido até do Caio, ele bate na sua porta. Bate e fala, olha, esse mês está muito comprido. Mari, libera aí. As pessoas não dá para liberar uns dois dias antes, quando cai num domingo, ou quando tem algum feriado que estica. O mês cumprido, em agosto, é um mês infernal, né? Porque ele não acaba nunca. E o dinheiro acaba bem antes. Aí o Caio fala, olha, tem como você dar uma liberada, tem como antecipada. Aí a gente para tudo, né? Vamos pagar a folha. Mas é importante isso também, né? Porque valoriza quem faz a máquina funcionária. É, quem está lá no dia a dia, né? Quem segura ainda mesmo, é. E o que vocês levam de lição, assim, de, para ensinar para a gente em casa, é, o que que é paralelo, assim, o que é parecido entre organizar as finanças numa cidade e organizar as finanças de casa? É essa coisa de fazer o mapa mesmo? Como que... É. Eu acho que é planejamento e você, principalmente, saber o seu tamanho, né? Então, se você está bem, você vai lá e põe o botox. Se você não está bem, você pinta o cabelo em casa. Então, você tem que saber o seu tamanho, tem que saber o que você pode e o que você não pode. Vamos fazer, assumir algum risco? Vamos, mas é um risco que tem que ser muito bem calculado. Tem que estar muito bem previsto aonde ele vai estar. Então, não adianta falar, nós vamos fazer bilhões de obras se a gente não tem essa capacidade de investir. A gente não tem. O município de São Vicente não tem capacidade própria de investimento. E o que que acontece? A gente depende de outros órgãos. A gente depende da União e a gente depende do Estado. Se não vier esse investimento de fora, a gente vai ficar só nessa manutenção, assim, porque, realmente, com recurso próprio, a gente não tem condição de movimentar muita coisa. O recurso próprio que você diz é o tesouro. Isso. Os impostos que a gente recolhe aqui. E o que que forma esse tesouro, esse recurso próprio? Qual é o dinheiro que entra? Lá entra o nosso próprio arrecadado, PTU, ISS, os nossos outros impostos e taxas. E vem uma parte da União e vem uma parte do Estado, que são obrigatórios e que formam o FPM, que eu falei, o ICM, o IPVA. Tudo isso forma o nosso orçamento. Isso que eu falo de investimento é quando vem, por exemplo, agora, esse dinheiro que veio do governo do Estado, que veio específico para as comportas. O governo da União que veio específico para a ponte. Então, são essas verbas específicas de investimento. O que vem obrigatório é para a manutenção das coisas como estão. E, ainda pegando esse gancho, São Vicente vive, basicamente, do IPTU. Vale a gente ressaltar que, mesmo diante de toda essa dificuldade, houve uma preocupação, inclusive, da administração com o cenário econômico. E São Vicente foi o menor reajuste entre as cidades da Baixada Santista. Foi 5%, se eu não me engano, o reajuste do IPTU. Isso mesmo. Mas, a cidade ainda sofre muito com a inadimplência. Então, tem a RUIFIS aí na julgada, enfim, tudo para facilitar, porque a administração municipal precisa também da participação da sociedade. É diferente de outras cidades que têm uma capacidade de indústrias, tem a questão do porto. São Vicente vive, basicamente, do pagamento do IPTU e outras taxas, enfim. O IPTU seria a nossa maior arrecadação. A gente lança um valor de 380 milhões de IPTU para o ano. Mas, a gente recebe, de fato, 150. Então, a gente tem aí 50% de inadimplência. É muita coisa. É muita coisa. Então, o nosso orçamento, a gente lança já sabendo que a gente vai ficar só com metade daquilo. Então, a gente já nem conta. E é muita coisa. Então, você vê metade da população pagando pelos serviços que todo mundo recebe. Porque todo mundo usa as ruas, a iluminação, as escolas, os postos de saúde, o CRAS, o lixo. Isso são serviços que vão para todas as pessoas e só a metade paga por isso. Então, não é muito justo. Mas, também, a gente tem que entender a situação financeira das pessoas. É um momento difícil. É um momento complicado na economia. A gente tem que entender, também. Então, a gente vem com o REFIS todo ano. E, sem ele, também, a gente não consegue fechar as nossas contas. E é uma oportunidade para as pessoas conseguirem regularizar a situação delas, fiscal. Elitar um protesto, uma ação de execução, uma penhora. Então, o REFIS é uma ferramenta que é boa para o município e é boa também para o contribuinte. Mostra que a prefeitura não fecha os olhos, também, para a dificuldade das pessoas. Mas, também, precisa conscientizar de que há necessidade dessa colaboração, até para que a cidade continue avançando, enfim, e tenha as melhorias. Aproveitando que a gente entrou nessa questão do REFIS. Como é que funciona? E o prazo está chegando ao fim. A gente já está em setembro. Já foi prorrogado uma vez, né, Angela? Foi assunto para a Angela agora. O REFIS é um programa que você consegue... É um refinanciamento que você consegue negociar dívidas de 2021 para trás. E com desconto até de 90% na opção à vista. A gente tem outras opções de desconto também, até 30 vezes em parcelas. Você pode ir quebrando o desconto. Ele vai mudando conforme a alteração de parcelas. Mas, é uma opção que a prefeitura dá para as pessoas, como a Mari disse, para se regularizar. E é importante também destacar que, às vezes, tem alguns casos que a gente recebe do pessoal lá, querendo... Às vezes, até 30 vezes, às vezes, fica puxado para as pessoas. As pessoas ainda têm a opção de parcelar em 60 vezes sem o desconto. Então, a gente tenta ao máximo auxiliar as pessoas para elas consigam se regularizar. É bom para todo mundo, né? É bom para a gente, é bom para a pessoa também. E eu acho que o que diferencia, né, Mari, essa gestão, essa questão da gente estar falando de planejamento e tudo mais, é a preocupação em que o recurso arrecadado por prefeitura retorne para as pessoas. Eu acho que esse receio de imposto, esse receio de pagar as coisas, porque as pessoas não viam o retorno na ponta. Então, eu acho que é importante que as pessoas vejam que a gente está tentando se esforçar para dar um retorno em serviços públicos, em melhorar a educação, em melhorar os serviços de saúde, zeladoria e tudo mais. E eu acho que é isso. É a via de duas mãos, né? Exatamente. No momento que o cidadão vê que a gestão é outra, que a cidade está avançando, seja na saúde, na segurança, ele começa a entender também a importância dele contribuir, né? Exatamente. E não é uma coisa trivial, não é uma linha reta, que foi o que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, o contribuinte paga o imposto. O dinheiro que ele paga no imposto, não necessariamente a gente vai fazer um investimento, porque a gente precisa pagar a dívida, que a dívida vai permitir que a certidão fique lá, bonitinha, que vai permitir que a gente corra atrás de investimentos com o governo do Estado, com o governo do... E aí, a partir disso, a gente consiga fazer investimentos. Então, não é uma coisa simples, uma coisa que a pessoa, o contribuinte paga e a gente já, não, vamos construir uma escola. Não é, porque existe um histórico no município... Viu só como a matemática não é tão exata assim? Existe um histórico no município que não permite que a gente simplesmente pegue aquele dinheiro que entrou no caixa e já vai fazer. Seria lindo, seria maravilhoso. Esse é o futuro, né? Que a gente trabalha para esse futuro chegue. Mas, na verdade, não é a realidade. Então, é um caminho que não é reto, subidas e descidas, mas que com muito trabalho, muita credibilidade... A gente está vendo o resultado, né? O governo do Estado aí, mandando milhões para a gente, para fazer investimento. União, a gente também super em cima, com todos os ministérios tentando parcerias. E aí, a gente consegue trazer um resultado para a cidade que ela merece, né? Acho que a palavra de ordem é credibilidade, né? Eu acredito muito. A gente vê a credibilidade, a gente falou da credibilidade com o fornecedor, credibilidade com o servidor. E agora, a sua fala resume a credibilidade com a população, né? E que aí ela começa a ver o resultado vindo e realmente, né? Dá mais gosto de falar... Eu estou pagando, eu estou recebendo. Quero fazer parte disso também. Quero fazer parte disso, né? Aí, o refiz, a gente estava falando sobre o refiz. O refiz, então, basicamente, eu tenho uma dívida com a prefeitura e aí eu estou com dificuldade para pagar, não acertei ainda. Eu posso até o dia 30 de setembro negociar. Então, se eu decidir pagar à vista, 90% de desconto. Isso, exatamente. Se eu quiser dividir em mais vezes, duas vezes, aí 80%... Isso. O pessoal da produção está colocando aí, ó, Kennedy, na tela. Ah, legal. O caminho que eu... O refiz é só de forma virtual que eu consigo fazer? Eu preciso ir lá presencialmente? Então, isso é um ponto super legal também que a gente conseguiu fazer no ano passado. O refiz, ele sempre foi feito de forma presencial. Certo. 100% presencial. Tanto no CAC, que é o centro de atendimento ao contribuinte lá na prefeitura, no Paço Municipal, quanto na Procuradoria Fiscal, que é perto da Câmara, do Fórum. O ano passado, junto com o Departamento de Tecnologia da prefeitura, a gente conseguiu colocar a opção à vista no site. Então, para quem vai fazer o pagamento à vista, ela consegue emitir no site da prefeitura. Ah, legal. Isso trazendo tecnologia, isso diminui tempo, isso facilita para todo mundo, né? E pensando muito no contribuinte. A gente tem sempre essa preocupação em facilitar para o contribuinte. Então, o ano passado foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar e esse ano, novamente, a gente permanece. E a gente está trabalhando para conseguir colocar as opções de parcelamento também. Parcelamento também no site. Exatamente. É um pouquinho mais complicado, mas a gente está trabalhando para conseguir a pessoa entrar no site da prefeitura, fazer a simulação de quanto ela quer, em quantas vezes, e conseguir gerar o boleto e pagar ali mesmo. O Gui, nosso produtor aqui, está mostrando o caminho aí. Isso, essa opção à vista, ele coloca a inscrição, imobiliário ou imóvel, imobiliário ou uma empresa, tem uma inscrição ou débito por pessoa. A pessoa, ali em cima, ela coloca o CPF dela, o CNPJ, ela consegue gerar tudo que tem no nome dela. Gera o boleto aí, já paga, resolveu. Tudo que tem inscrito em dívida ativa no nome dela. E isso, assim, foi um sucesso. Foi um baita avanço, né? Foi muito bom, foi muito bom. O resultado foi muito positivo. Até porque o ano passado a gente ainda estava vivendo momentos complicados da pandemia, então fazia a galera sair de casa para ir lá presencialmente. Então, um baita avanço aí da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura, né? É, foi um trabalho em conjunto com a Secretaria da Fazenda, o pessoal de tecnologia e também da Procuradoria Fiscal, assim. Todo mundo se mobilizou para fazer dar certo e foi muito positivo. Então, se eu colocar, por exemplo, o CPF lá, a pessoa colocar o CPF dela, vai aparecer todas as dívidas que ela tem na Prefeitura. Isso. Na Prefeitura. Aí o valor, o valor atualizado e ela gera um boleto atualizado e pode pagar. No site, o desconto é de 90%. 90%. Aí, se a pessoa quer fazer parcelamento, a gente ainda não tem a opção online, né? A pessoa precisa se dirigir ao CAC ou à Procuradoria Fiscal, mas também é super fácil. No CAC precisa agendar, na Procuradoria Fiscal pode ir direto e aí ela consegue definir a quantidade de parcelas que ela quer fazer. Então, 80% em até duas prestações, 75% de desconto em juros e multa em até quatro, 70% em até seis parcelas, 60% de desconto em até oito parcelas, 50% de desconto em doze parcelas, 40% de desconto em até vinte e quatro parcelas e 20% de desconto em até trinta parcelas. Então, até você parcelando em até trinta vezes e ainda assim vai ter desconto. Ainda assim tem desconto de 20% de juros e multa. Então, fica aí a dica para você que está com dívida e não vamos deixar isso trazer problemas maiores, né? Quem tiver dúvida também pode acessar lá o site da Prefeitura, tem a parte lá de notícias também, trazendo detalhadamente. Sobe um pouquinho, só para a gente ver a manchete lá, Gui, o que que já foi conseguido aí? Quase 4.500 acordos, é isso, Mari? É, 5.400 acordos. Já subiu esse número então? Já, já subiu. Essa matéria é antiga, né? É de agosto, eu acho. É de agosto. A gente passou 13 milhões já de arrecadação e a nossa maior arrecadação no Refis são as parcelas à vista. A maioria, assim, esmagadora, são pessoas que emitem o boleto à vista e pagam com desconto de 90%. Ah, então... Porque para nós é excelente também, né? É o melhor cenário para a Prefeitura. E para as pessoas também, né? Para as pessoas também. Desconto é maior, já resolve ali aquela pendência, né? Resolve, entra direto para o caixa, é a melhor forma para todo mundo, lógico. Também é importante as pessoas parcelarem 12, 24, 36, como elas podem. Mas o volume maior que a gente tem recebido esse ano é à vista. À vista. E aí, todo esse trabalho, claro, isso entra para o caixa da Prefeitura, para os projetos, para, enfim, para pagar as contas que precisam ser pagas. Mas eu queria fazer uma pergunta que talvez seja um pouco mais complicada, ou não, né? Qual é o horizonte, assim? O que vocês enxergam para o... O que eu percebo, ouvindo vocês, é que essa gestão, a gestão do Caia Amado, está pavimentando um caminho que é mais seguro para a gente conseguir lá na frente ter que colher isso. É isso mesmo? Esse é o horizonte que... É exatamente isso. A gente teve, semana passada, com o auditor do Tribunal de Contas, e para a gente foi, assim, muito, muito legal ele ter falado que ele está já sentindo, percebendo mudanças nos nossos procedimentos, nos nossos números, e que ele sabe que é muito difícil, muitas coisas a serem, não corrigidas, né? Mas talvez modernizadas, e que ele falou assim, ideal seria que vocês ficassem aí 8, 12 anos, né? Então, a gente está criando essa credibilidade também junto aos órgãos de controle externo. Então, para a gente foi uma super vitória, ficamos super felizes, mas é isso que a gente está construindo. Uma pavimentação, você pôr as coisas num trilho, num caminho, tendo lá os objetivos lá na frente, que é pôr essa cidade no momento histórico, de tecnologia, de inovação, de serviços, de tudo, que realmente está um pouco defasado. Ficou um tempo aí tudo um pouco parado, sem muita ação governamental interna, né? Externa também. Mas o nosso objetivo é esse, é plantar para colher daqui muitos anos. Se não fizer isso, não tem como, não tem jeito, não tem. Se você não fizer essa pavimentação, esse caminho, essa obra inicial de infraestrutura, vai ficar sempre contato. Ficar correndo em círculo e um ciclo vicioso, né? Isso, e aumentando dívida, e envolando pagamento, e assim, a gente tem que sair desse momento. E em todas as áreas eu percebo, assim, que São Vicente estava muito atrasado e está, aos poucos, entrando. Na área da segurança pública, né? Era a única cidade que não tinha monitoramento. Na área da saúde, hospital fechado e reabrindo, abrindo, organizando. E isso passa, consequentemente, passa diretamente por vocês. Passa primeiro por vocês do que para todas essas áreas. Acho que um bom exemplo de como a cidade estava atrasada, né, Kennedy? E eu acho que implica diretamente no trabalho de vocês lá na Secretaria da Fazenda, é a questão da digitalização do São Paulo Sem Papel, daquele projeto que começou ali na Secretaria de Gestão. Eu acho que para vocês da Fazenda, quanto menos papel, melhor, né? Melhor. Passam muitos, né? Muitos processos. Tudo acaba lá, né? Na Fazenda já está com isso. Já está com alguns processos. Só o pessoal de casa entender, né? A Prefeitura está passando por um processo, dentro de um projeto, né, do Governo do Estado, do São Paulo Sem Papel, para digitalizar, né? Então, inserir a tecnologia de fato. Isso. Porque até poucos dias aí era tudo no papel, né? Calhamassos e calhamassos de papel. Isso vai simplificar, vai agilizar processo. Como é que reflete no trabalho de vocês, Romário? A agilidade vai ser imensa, né? E a diminuição de custo também, de papel. Às vezes chega um processo lá, chegou para mim, hoje tem sete volumes de papel, né? Então, você tem aquele manuseio, carrega aquilo. E, assim, tem cidades, e não são poucas, que já não tem papel há uns quatro, cinco anos. Isso interno e externo também, né? Tudo que a população pede, requisita, é sem papel. Então, a gente está começando agora com o processo interno, as critérias de gestão. Nós já temos alguns procedimentos que devem começar a funcionar sem papel logo no começo do ano. E a ideia é que, futuramente, a gente não tenha mais nem entrada de papel de contribuinte, de cidadão na prefeitura. Que seja tudo online mesmo. Então, no site, tem aplicativo, tem vários formatos aí, isso é um objetivo também. Mais agilidade, mais transparência, até para o meio ambiente, né? Até na questão ambiental, que tanto se fala hoje. É, só benefício. Só benefício, é. Sai todo mundo ganhando. A gente precisa dar esses passos, né? Em São Vicente. Ah, eu não sou daqui. E as pessoas falam, não, não, aqui em São Vicente, assim, não funciona. Não, aqui em São Vicente, as coisas não são assim. Ah, mas por que não? Tem uma resistência, né? Meio que enraizada, né? Por que não pode? Pode sim, gente. Vamos fazer. Não, aqui não é bem assim. Não, é assim. E vamos aí. Vai demorar muito, né? Não, demora, mas tá bom. Vamos começar. Acho que outro exemplo bacana também foi a instalação dos tótens, né? A cidade era muito defasada na questão de fibra ótica. Então, assim, teve que passar toda a rede de fibras para poder instalar uma tecnologia que vai ser benéfica para a população. Então, você vê que... Várias coisas, é. É, a gente vê que é o básico, né? Exatamente. O básico de infraestrutura, de toda parte, né? De educação. O básico... A gente tá correndo atrás do básico. A gente vai pensar grande... A gente pensa, né? Para fazer o básico, para ter a motivação para fazer o básico, a gente pensa o grande. Mas a gente precisa trabalhar num básico, na pavimentação como vocês sabem, para a gente conseguir chegar numa São Vicente incrível, né? Que é o que a gente pensa, né? Essa São Vicente é incrível mesmo. O nosso projeto é esse. Nosso sonho. Aí, agora, aqui, voltando à cabeça do cara que parou de estudar matemática há 20 anos atrás, praticamente. A gente tava falando, todo mês tem um déficit de 6 milhões, foi isso que vocês falaram? Médio. Médio, todo mês a gente começa com uma dívida de 6 milhões. Como é que essa gestão, como é que o prefeito tá conseguindo asfaltar mais de 50 ruas, abrir hospital, colocar o sistema de segurança? Com que recurso? Com a mágica, né? Falei que tinha magia aí. Não, não é mágica. De novo, o planejamento e as prioridades. Então, o prefeito, ele é um apaixonado pela cidade. Ele conhece profundamente todos os problemas. E ele sabe o que ele tem que atacar. Então, com essas buscas externas que o governo faz, é onde ele consegue a verba pra fazer esses investimentos. Então, dinheiro pra essas ruas pavimentadas não é dinheiro próprio. Dinheiro do hospital não é dinheiro próprio. É dinheiro conquistado, né? Você vai lá nos ministérios e explica a sua situação e chora, né? É não governar sentado, né? É sair do gabinete, bater de porta em porta. É articulação mesmo. É articulação política, política pra política pública. Então, você vai fazer a política lá em Brasília, em São Paulo, pra você poder possibilitar a execução das políticas públicas no município. E é assim que as coisas estão acontecendo. Então, é com isso que a gente vai ter que contar ainda por alguns anos. E, graças a Deus, a gente tem um prefeito que entende isso, que aceita isso e que corre muito atrás de conseguir essas possibilidades. Mais um ponto de credibilidade com os outros órgãos. E foi isso que a gente sentiu mesmo. A gente falava com as secretarias do Estado e elas sempre, mais ou menos, com o pé atrás com a Prefeitura de São Vicente, porque já teve muita coisa errada, recurso que foi utilizado errado. E a gente, não, a gente quer arrumar, a gente quer fazer certo. Então, sentar na mesa, explicar, mostrar um plano, tanto de resolver os problemas passados, quanto o plano de melhorias pro futuro também, isso abriu muito as portas. Eles entendiam que a gente tava preparado, a gente não chegava pra conversar do nada, sabe? Ah, dá um jeito. É, o que você pode me oferecer? Não, você tem que chegar lá com um projeto, né? Olha, eu tenho esse projeto aqui, é pra minha cidade. Isso é importante por causa disso, disso, disso. Vai beneficiar tantas e tantas pessoas. Isso é um projeto. E eu testemunhei que o prefeito, ele aproveita todas as oportunidades pra apresentar o projeto. O Rodrigo Garcia veio, o governador Rodrigo Garcia veio pra São Vicente, ele desceu no campo do São Vicente. E aí ele tinha um evento, ou apresentação, né, do DAD Tour, dos recursos que foram ali na Praça Tom Jobim. Nesse trajeto, o prefeito, com um projeto, já mostrando pro governador, no carro, e aí o governador do carro, você não perde tempo mesmo. E não, à toa, o Rodrigo Garcia já destinou mais de, acho que 160 milhões, né? 150 milhões, é isso mesmo. Então é daí, a mágica vem também dessa articulação. Quando eu falo mágica, não é mágica, é trabalho duro. Trabalho duro de você ter a ideia, transformar essa ideia num projeto viável, conseguir vender isso pra governo do Estado, pra União, pra que eles falam, não, isso aqui vale a pena eu investir, dessa vez eles vão cumprir o objeto do convênio, do contrato e essa confiança. Foi como a própria Ponte Pencil, né? Que teve os probleminhas ali, eles estavam licitando a obra, mas a Ponte Pencil é um equipamento super importante. Então, o prefeito foi lá, fez a ação dele, falou com o governo do Estado, falou com os órgãos lá, no dia seguinte estavam reparando a ponte. Não foi o município que reparou a ponte, é o equipamento do Estado. Mas assim, é ação, né? É você ter essa disponibilidade de ficar lá de sete às duas da manhã, como ele fica, pra conseguir essas coisas que são importantes pra todo mundo. É porque na hora de bater pra cobrar, batei na porta do prefeito. Fácil, né? Até falando da ponte, acho que o exemplo da Ponte dos Barreiros também foi um exemplo muito forte do papel da prefeitura, né? Já tinha o recurso destinado e tal, mas a gente conseguiu entregar a obra no prazo, antes do prazo até, alguns dias antes do prazo, totalmente correta, sem prejudicar a população. Isso é o papel da prefeitura em administrar bem o recurso e utilizar... E tinha um entrave jurídico no começo, ainda lembra? Tinha um entrave jurídico que a prefeitura também desenrolou pra poder liberar. É importante também nessas obras, nesses contratos, é a fiscalização, né? Você não deixar, faz a licitação, assina o contrato e deixar a empresa sozinha ali, fazendo como que é, essa fiscalização em cima, acompanhando o dia a dia. Olha, essa parede tá torta, pode pôr abaixo e fazer de novo. Não, esse piso aqui não é essa tinta. E ficar em cima da empresa que tá executando aquilo. E também você contar com uma boa empresa. Essa empresa que fez a ponte é uma empresa de ponta, né? A gente não tem notícia de um outro contrato executado tão bem. Então, foi uma empresa que arriscou. Eles vieram, não sei se é de Pernambuco, Pernambuco. Uma empresa sensacional, que veio e executou aquilo. Uma obra linda, limpa, né? Bem executada, paga, com recurso federal. Mas faz tudo em dia, né? E tem aqueles detalhes que muita gente não sabe, né? Por mais que se fale, mas é sempre importante a gente ressaltar. O know-how deles é tamanho que não foi preciso interditar a ponte, né? Eles conseguiram fazer ali, liberando o tráfico, porque isso causaria um impacto tremendo na vida das pessoas. Então, teve toda essa dificuldade, os bastidores dessa obra também... É, vale um podcast só pra... Vale, vale. A gente vai marcar com o Paulo também e conversar sobre a obra. Mas eu quero saber de vocês, assim, projetos futuros? Quais são os caminhos que a Secretaria de Fazenda está planejando pra tornar o trabalho mais eficiente? Como vocês têm algum projeto novo? Assim, eu acho que junto com essa questão de gestão financeira mesmo, né? Que é a gente colocar tudo na mesa, olhar as projeções de receita, né? Quanto que a gente vai arrecadar, o que a gente pode gastar com base nessas projeções. Fazer esse fluxo de despesas, a gente tem uma preocupação em pensar em uma gestão mais eficiente, de gastar o melhor possível aqueles recursos e aumentar a arrecadação, óbvio, né? A gente sempre se preocupa em aumentar a arrecadação, com vários limites, várias barreiras, e a gente se preocupa também em tornar a arrecadação mais potente. E hoje, a gente possui um grande benefício, né, em nível mundial, que é a modernização, tecnologia e inteligência artificial. Então, a gente tem trabalhado pra trazer empresas de tecnologia artificial pra fazer a gestão de despesas e também fazer análise de receita. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é muito simples, mas que mostra bem, assim, conta de luz e água, por exemplo, né, você paga só luz e água, em casa você é muito fácil, você consegue fazer a gestão. A prefeitura tem muitas unidades, né, de cultura, esporte, saúde, então, assim, são diversas contas de luz e água. Hoje, existe sistema de tecnologia, de inteligência artificial, que permite fazer uma gestão dessas contas, porque, por exemplo, quando é em casa, a gente não faz isso, né, mas quando é empresa e contrata, você contrata um valor máximo, né, você não paga só o que você consome, você paga pra usar até aquilo. Só que, às vezes, você não usa aquilo tudo, então você pode reduzir aquilo. Então, toda essa gestão com inteligência artificial pode fazer com que a gente reduza despesas. E, pelo lado da arrecadação também, a gente vê potenciais de crescimento, tanto na questão de pessoa jurídica, mesmo de empresas, setores que a gente tem a desenvolver, junto com, pensando sempre em desenvolvimento econômico, então, turismo, então, todas essas questões a gente pensa, mas muito em conjunto com outras secretarias também, né, porque o nosso ali, a gente olha o financeiro, mas tem todo o know-how, toda a análise da cidade que a gente pega, a gente absorve das outras secretarias. Secretaria de Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Que está em contato com a ponta, né? Que tem contato com a ponta, exatamente, que vai conseguir mostrar pra gente. Às vezes, chega uma ideia de, ah, vamos pensar no incentivo fiscal e tudo mais, e a gente faz essa análise, se faz sentido ou não, se vai ser de fato um incentivo, né? Porque tem essa questão também, todo mundo acha que reduzir imposto, necessariamente, vai trazer ao mesmo. É, e não necessariamente, não necessariamente, a gente já tem estudos que mostram que não necessariamente. Tem outros diversos fatores, como a gente falou, segurança pública, internet, fibra ótica, que, então, assim, a gente está arrumando a casa, o básico, pra gente conseguir atrair, enfim, pensar em outras formas de aumentar a arrecadação. Agilidade na abertura de uma empresa, rapidez, segurança jurídica pras empresas, a gente está trabalhando nisso tudo. No fim das contas, a Secretaria da Fazenda está inserida em todo o processo, né? Todo o processo. É a porta mais batida lá, né? É mais procurada. Nossa garrafa de café, ela não é rápida, ela acaba rápida. É nova umas cinco vezes por dia. Cinco vezes. E, assim, a gente tem que receber, a gente tem que entender, até a angústia das outras pastas, né? Porque todo mundo está ali, quer realizar, quer fazer, tem planos, tem sonhos, né? As pessoas são da cidade, eu vejo pessoal da cultura com tanta vontade, né? E, assim, a limitação é tão grande. E aí você vê, a pessoa às vezes vem com um pedido simples e você fala, putz, eu não tenho como fazer isso, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter que tirar de outro lugar. Então, às vezes a gente, né? Tá bom, então eu vou tirar disso daqui, ó. Aí o coração dói, mas... É que nem papel de mãe, mãe. É pra educar, às vezes fala mais não do que sim, né? É, e assim, a gente realmente não tem muito o que fazer. Tem as prioridades. Então, o que é prioritário, é prioritário. E o todo o restante, a gente vai contemporizando, chora junto e seguimos. Incentivando a criatividade. É, seja criativo. Meninas, agora dia 27 de setembro, tem audiência pública, né? Da lei orçamentária anual. É aberta ao público, né? Exatamente. É audiência pública, então a população pode participar. Qual que é a importância dessa discussão toda? Só pra gente traduzir aí, pra quem é lei, o pessoal de casa que não entende muito bem. Qual que é a importância dessa discussão toda? O planejamento orçamentário tem três leis, né? Tem o PPA, plano plurianual, que já tá aprovado. Tem a LDO, a lei de direcidas orçamentárias, que também já tá aprovada esse ano. E tem a LOA, que é a lei orçamentária anual, que a gente vai encaminhar pra Câmara agora. A lei orçamentária, ela diz exatamente quanto eu vou ganhar, vou receber de recurso, aonde ele vai entrar, de que forma ele entra e como ele vai sair, por onde ele vai sair. Então, é toda a programação, todo recurso que entra, sai. Então, tudo que a gente planeja receber, a gente já tem o planejamento pra gastar. Então, isso tem que empatar. Então, eu fixo a despesa e estimo a receita. E aí é importante, a gente estima a receita. Estima a receita, né? Faz uma projeção. Uma projeção. Então, ela pode ou não pode acontecer. Então, eu acho que é, às vezes tem essa questão, né? Ah, mas no orçamento você colocou que vai arrecadar um bilhão. Um bilhão. É isso que a gente trabalha pra acontecer. Mas não necessariamente, não é uma certeza. Então, tanto a questão das despesas, elas têm que ir andando aos passos, um pouquinho, conforme a arrecadação. Então, não dá pra eu gastar tudo lá em janeiro, já fazer tudo, né? Todas as licitações que eu previ pra mim ter em janeiro. E aí acaba. E aí você não arrecada. Não faz mais nada. Exatamente. E aí a gente não arrecada, não paga. E aí você ficou sem fazer o seu projeto e devendo. E assim, a lei orçamentária, eu não posso simplesmente falar, vou aqui colocar que eu vou arrecadar que o nosso orçamento vai passar pra 2 bilhões. A gente partindo de 1,300, 1,200 pra 2. Poderia criar, sim, mas existem fórmulas, né? Forma de você atualizar o orçamento de um ano pra outro. Demanda muito estudo. Justificativo. Justificativo. Então, cada verba que entra é analisada uma a uma pra ver a possibilidade de crescimento dela. Não é só a inflação. Ah, vou botar a inflação aqui e fecheio. Não. Cada uma tem um crescimento, uma possibilidade. Então, quando você estima isso, você vai lá e fixa a sua despesa. E a gente tem que pegar aquele bolo e distribuir entre todas as secretarias. Contando com a folha, com a educação, com a saúde. Com as dívidas. As dívidas, né? A zeladoria do município, que também é uma prioridade, tem que ser uma prioridade, né? E é assim, é essa luta diária, né? De conseguir cumprir aquela arrecadação pra poder fazer a despesa. E a gente coloca toda vez que vai ter um episódio, a gente pede pras pessoas mandarem dúvidas na caixa de perguntas. E a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal. Ah, que legal. Chega essa surpresa. Algumas a gente até já falou e vamos repetir só pra deixar mais claro ainda. Quero acertar a minha dívida de IPTU com a prefeitura. Eu preciso resolver isso presencialmente, dá pra fazer isso presencialmente ou só pela internet? As duas opções. As duas opções. Se ela tiver a possibilidade, tiver a condição de pagar à vista, já era pelo site, o boleto no site da prefeitura como a gente mostrou, paga, tá resolvido. Agora, se não, ela prefere parcelar, aí ela tem que ir na prefeitura. Ou no passo municipal, no CAC com agendamento, ou na Procuradoria Fiscal e não precisa agendar, só ir lá. Só ir direto. No CAC, que é no passo, precisa agendar. No CAC, precisa agendar. E aí, presencialmente, você tem a opção de todas as formas de pagamento. Exatamente. E no site, só o pagamento à vista com desconto de 90%. Exatamente, isso mesmo. Boa. A segunda pergunta que chegou aqui pra gente é atrelada. Essa primeira é, pra quitar meus débitos com a prefeitura, preciso pagar tudo à vista? Não. Já explico, não precisa pagar à vista, aí vai de acordo com a situação de cada um, enfim. Se a pessoa também quiser mais parcelas, ela pode parcelar em até 60 sem desconto nenhum. Mas isso também é possível. E com desconto até 30 parcelas, que é 20% óbvio, já decorei. Aí tem um ponto importante também, que eu recebi algumas pessoas lá embaixo. Às vezes surge essa dúvida. A pessoa entra no site da prefeitura, colocou o CPF dela lá, tem dívidas de 2010, 11, 12, 13, 14, enfim, diversos anos. Não necessariamente, quando ela vai fazer o acordo refis, ela precisa fazer de tudo, tá? Se não se encaixa no orçamento dela, ela pode pegar os anos mais antigos. Pega as dívidas de 2010, 2011, 2012, e faz um parcelamento, faz um acordo, depois renegocia os outros anos. Então, isso ajuda, porque existem... Onde cabe no orçamento dela. Exatamente, exatamente. Então, tem essa opção também. Legal. Uma pergunta aqui é, sou pessoa jurídica, sou PJ, existe um valor mínimo que eu posso parcelar a minha dívida? Tem um valor mínimo para pagamento dessas dívidas ou não? Tem, tem um valor mínimo de R$100 por parcela. Ah, R$100 por parcela. Legal. Sou deficiente físico, tenho direito à isenção de IPTU? Tem uma previsão na lei orgânica. A pessoa tem lá os documentos, precisa de alguns atestados e a pessoa tem que juntar toda essa documentação, tem um decreto que regulamenta isso e apresentar na prefeitura. Essas questões de isenção de IPTU, inclusive, acabou o prazo desse ano, né? Era até final de julho, se não me engano, né? Mas reabre em fevereiro. Tá, então o pessoal que está acompanhando. E tem todas as informações no site do Prefeitura também. Sempre bom frisar. Aí aqui, ó, a pergunta seguinte é onde que ela solicita essa isenção de IPTU? Eu sei que tem o prazo, mas é lá no passo municipal. Não é na Procuradoria Fiscal, a Procuradoria Fiscal é relacionada à dívida ativa, né? Então, nessa época de refis ou parcelamento de dívida ativa, a pessoa vai no Procurador Fiscal. Outros assuntos que não sejam relacionados à dívida fiscal é no CAC, que é no Centro de Atendimento ao Contribuinte, que hoje está localizado no passo municipal e precisa agendar. Mas aí, se a pessoa quer isenção para aposentadoria, outro tipo de isenção, uma restituição, alguma coisa do tipo, é tudo lá no CAC. Também, a gente, só para lembrar que logo a gente deve ter um CAC na área continental. Então, a pessoa não vai precisar vir de lá até aqui para poder fazer esses parcelamentos, esses pedidos. Então, acho que logo aí a gente consegue inaugurar esse equipamento. Muito bom. Então, a gente fala muito disso, né? Que todos os projetos que a gente vem conversando aqui no podcast, a gente sempre percebe que o que está funcionando na área solar está indo para a área continental também. Então, vai ser muito legal que as pessoas não vão precisar se deslocar. Isso. Show. Muito bom. O pessoal da produção está me avisando aqui que vão inserir aí depois o endereço certinho, tanto do passo quanto da Procuradoria Fiscal. Então, vai colocar agora ou... Depois a gente coloca na tela para vocês acompanharem. Acompanharem. Mais uma pergunta aqui é... Que aí eu acho que é... Não vou responder, vocês respondem. Onde é aplicado o dinheiro arrecadado no IPTU? Em tudo. Em tudo. Eu ia falar, mas aí eu falei, eu vou perguntar e responder. Em tudo. Acho que a gente já explicou bem isso aí. Vai em tudo. Saúde, educação, zeladoria, onde precisa gastar. É o que faz a prefeitura, o município funcionar. Então, paga o recolhimento do lixo, paga a manutenção da via, paga a escola, paga a merenda, paga medicamento, paga funcionário, paga dívida, instituto de previdência e tudo aí. E essa aqui, você quer fazer a última ou posso fazer? Manda bala. Essa aqui eu vou até adaptar, sim. Ela fala assim, com o cenário atual, em quanto tempo é possível quitar a dívida da prefeitura? A gente sempre encerra com uma pergunta bomba, entendeu? Nós somos. E 30? Não, eu acho que menos. Eu sou otimista, né? O prefeito sempre fala isso. Eu acho que trabalhando bem direitinho, trabalhando duro, sim, em 10 anos, nos 500 anos vai ser uma nova cidade. Eu tenho essa meta. A gente tem essa meta. Não significa que não vai ter dívida. Porque tem dívidas que... Tem dívidas de 30 anos. De 30 anos. Então, significa que a gente vai ter mais recurso do que dívida. Então, significa que a gente vai estar arrecadando mais do que a gente deve. E aí, criar uma capacidade de investimento. E aí, a coisa muda totalmente. Totalmente. Você conseguir manter em dia seus fornecedores, seus salários e pagar tudo em dia. E ter essa capacidade. Poxa, está sobrando aqui 10 milhões. O que a gente vai fazer com isso? Nossa meta é essa para os 500 anos. Estamos começando. Pavimentando para os 500 anos. Então, essa é a expectativa. Show. Então, estamos no caminho certo. É isso aí. Exatamente. Eu acho que é legal comentar também, Mari, que a gente não comentou, que teve uma grande ação, pelo menos a gente tem feito na Secretaria da Fazenda e incentivado outras secretarias também, de capacitação dos servidores. A gente, para isso funcionar, para todo esse planejamento, toda essa gestão, não sou eu, não é Elisa, não é Maria. É todo mundo ali em conjunto, dando o seu melhor e fazendo, tornando as coisas mais eficientes. Então, a gente tem feito bastante capacitações lá na Secretaria da Fazenda. Você vê que as pessoas nunca tiveram essa oportunidade. Então, a pessoa, às vezes, sabe fazer o dela ali. Ela faz o dela e faz bem feito. Mas ela não sabe por quê. Ela não sabe de onde aquilo veio, para onde aquilo vai e por que é daquela forma. A legislação, as formas de modernizar aquilo. Então, esse ano, a gente já fez o quê? Uns 10 capacitações, pelo menos, uma por mês. A gente está fazendo para todas as áreas da Secretaria da Fazenda, fiscalização, desonaria, contabilidade, orçamento. Porque o funcionário, a gente vê que ele tem muita vontade de fazer e de fazer certo. Então, você dá as ferramentas para ele, dá a condição dele entender e criticar até. Fala, não, você está falando para fazer isso, mas está errado. Assim não é melhor? É verdade. Ele tem razão. E ele consegue entender o quanto é importante o trabalho dele. A função dele ali, a função pública dele. A gente está construindo isso também. Poxa, parabéns. Eu quero, primeiro, agradecer demais a presença de vocês. Não sei se você tinha mais alguma pergunta. Imagina, não, eu acho que está... Eu já... Passamos ali, pô. Não, é porque todas as perguntas da caixa de perguntas foram respondidas. E parabéns pelo trabalho de vocês, porque a gente tem que lidar dia a dia com as dificuldades do poder público, com as frustrações e, assim, lidar sempre com déficit, com contas, com coisas que ficam para trás. Tem que ter um trabalho psicológico também de vocês. Parabéns pela força e pelo trabalho de vocês. E obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. A gente que agradece, né? Essa oportunidade. Nosso trabalho é tão tenso, tão denso, né? E quando a gente tem a oportunidade de falar, do que a gente está fazendo, é uma alegria para a gente também. Obrigada. E contem aqui com espaço para toda vez que vocês tiverem algum projeto novo, que vocês queiram divulgar. Com certeza vai ser muito bem-vindo. Portas abertas total aqui para vocês. Obrigada, Kennedy. Na verdade, o que a gente estava dizendo é o que eu estava viajando, porque eu cheguei à conclusão que a gente conseguiu fazer um podcast leve, um assunto que é pesado, né? Passamos a limpo aqui, acho que mostrou transparência também, acho que é um assunto importante para o pessoal de casa ter noção do que está acontecendo, das dificuldades e também do muito que está se avançando também na área de finanças da prefeitura. Agradecer a presença de vocês, obrigado. Eu sei que vocês estavam preocupadas. Ah, como é que a gente vai fazer esse assunto pesado ficar mais, né? Mas está aí. Foi muito bacana e voltem sempre portas abertas aqui no Papo de Primeira. Obrigada, gente. Estou na disposição. Valeu, Kennedy. Mais uma vez, o desafio aqui. Sete vezes seis. Cinquenta e... É da comunicação mesmo. Por isso que eu já fugi, já. Valeu, pessoal. Até a próxima. Continue aí participando, deixe seus comentários. Se tiver alguma dúvida, a gente vai perguntar para elas e responde nos comentários. Abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.